Nessa quinta-feira, nós mostramos os preparativos da Escola de Samba Vila do Carmo para o Carnaval deste ano. Hoje é a vez da Escola de Samba Acadêmicos do Barro Preto. Confira! A movimentação começou devagar por causa da chuva, mas aos poucos a turma foi chegando, trazendo os instrumentos e pronto, dá-lhe bateria! A Escola de Samba Acadêmicos do Barro Preto é a agremiação mais nova da cidade. Ela nasceu em 2007, durante uma reunião entre amigos. O Marcos Vinícius está na escola desde o começo. Além de ser o mestre de bateria, também compôs o enredo deste ano, Festa Junina, em fevereiro. Olha, a gente está com um enredo bom aí, entendeu? Falando sobre Festa Junina, né? Vocês viram aí? Vamos ver, né? As outras escolas, uma escola com literatura, a outra vem falando sobre, acho que é o Adão Eva, né? Então, são temas bons, né? Aí, vamos ver, vai depender do júri lá e da apresentação da escola na avenida. Nós já estávamos com três temas para falar. Aí, como aconteceu essas coisas, as da barragem, você lembra, ô gente, vamos mudar o nosso enredo, vamos falar de uma coisa mais alegre. Aí, resolvemos falar da quadrilha, é uma coisa mais alegre, uma coisa que tem como ter essa, né? Serão 350 integrantes na avenida, e vai ser a segunda escola a desfilar, com início previsto para começar às 10h25 da noite. Mas, até lá, ainda tem muito trabalho para fazer, e a ansiedade já tomou conta. A gente fica muito ansioso, né? Com as preparações, a gente quer que tudo dê certo, que a gente fique correndo, ficar mil por hora correndo aí, quanto tempo, quanto hora, todo mundo junto, unido. É desse jeito que a gente vai levando. Então, dar ensaio e samba no pé. Por falar nisso, a Inajara, rainha de bateria, o que tem de samba no pé, tem de timidez. Quis gravar a entrevista, não. Mas o Geraldo, que também sabe sambar, falou com a gente. Vamos fazer tudo para nós ganhar. Nós temos tudo para ganhar. Fantasia está tudo em cima, entendeu? Ou ganhar, pode tirar em segundo lugar, mas está bom demais. O importante é participar. A animação tem demais. A animação tem demais.